Segunda coisa é a doença renal crônica. Pessoal, a gente sabe que doença renal crônica é a doença mais comum do gato idoso. A maior parte dos gatos vão morrer com doença renal crônica. Os gatos idosos vão morrer com doença renal crônica. Presta bem atenção, eu não estou dizendo que esse gato vai morrer de doença renal crônica. Mas os gatos idosos, a maior parte deles, quando eles morrerem, eles vão ter algum nível de doença renal crônica. Às vezes esse paciente está com a creatinina no máximo 1.6 mg por decilídeo. Às vezes ele vai morrer com 1.8, 1.9, 1.7, com 2 de creatinina, com 2.1. Às vezes eles vão morrer porque a creatinina deles chegou por 10. Mas a maior parte dos gatos, quando eles morrem, por qualquer motivo, eles têm algum nível de doença renal crônica.